O que é o dicionário da panificação brasileira? O que é o dicionário da panificação brasileira? A milipectina constitui aproximadamente 75% do amido, esse composto não se degrada pela ação da enzima beta-amilase, mas sim por outra enzima chamada alfamilase. Como sabemos, as enzimas têm ações específicas sobre o seu substrato. Nesse caso, quem pode atacar a milipectina é exatamente a enzima alfamilase, muito importante no processo de produção dos pães, porque ali todas as transformações que vão acontecendo na produção têm ações das enzimas. Então, essa enzima tem uma atuação muito destacada em cima da milipectina, que constitui exatamente 75% do amido da farinha. É assim que a gente faz a panificação, é assim que a gente faz o dicionário, traduzindo a linguagem existente, a linguagem corrente dentro da panificação. Você pode contribuir também com o novo dicionário da panificação brasileira. Basta enviar um e-mail para augusto.panificaçãobrasileira.com.br Aproveitamos a oportunidade para convidar você a acessar nossas redes sociais. Lá tem muitas informações para você, diariamente novidades. Convidamos ainda para você entrar no YouTube e acessar a nossa TV Panificação Brasileira, com diversos programas bastante interessantes, diferenciados de tudo que tem no mercado. E uma grande novidade para você é a Rádio Panificação Brasileira, 24 horas no ar, com notícias, entrevistas, receitas e muitas outras dicas para você. Como você acessa a rádio, basta colocar na internet, panificaçãobrasileira.minharadio.fm Vai estar já ouvindo ali no seu iPhone, no seu celular, todas essas informações, ou mesmo no seu computador. Por último, convidamos você a acessar o nosso revisteiro. Todas as semanas, gratuitamente, você pode acessar novas revistas que estão postadas ali no nosso revisteiro. Muito obrigado e até o próximo programa.